Eita, que é o festival do jogo de clicar. Hoje nós vamos conhecer o Clicker Madness, que eu já vi que tá dando um patch de graça e tá com um evento 100 vezes cliques por tempo limitado. Aqui embaixo ele tá mandando usar um código 50k de likes que diz que esse código vai me dar alguma coisa. Ai, que imagem perfeita. Agora sim, eu lembrei o porquê que eu me interessei por esse jogo. Eu vou clicar aqui no símbolo do Twitter pra colocar aquele código que eu copiei resgatado. Eu já tenho 10k de gemas. Nem comecei a jogar, já tô rico. Hum, ele tá aqui, galera. Gorgeu Zoki Topos. Ele dá 300 vezes mais cliques e 300 vezes mais rebirtes. É a coisa mais perfeita que existe. Ai, que vontade de dar um beijo nessa focura. Não, não vira o rosto pra lá. Ó, pera. Cara, assim não dá. Agora você vira pra mim, né? Agora não, né? Tá, eu desisto de você ficar quieto aí, então. Enquanto isso, eu vou fazer o quê? Vou clicar. Tá, eu tô ganhando 7 mil de cliques. Ei, peraí, peraí. Ah, tá com um evento de 100 vezes cliques ali. Que loucura é essa? Cara, eu tô simplesmente com 5.5 milhões de cliques no jogo. Eu quero saber o que eu preciso pra dar rebirtes desse negócio. É aqui, ó. 300k de rebirtes. Vamos comprar esse troço aqui, ó. Já tenho 1 milhão e meio de gemas. Eu liguei o autoclique. E o negócio ficou doido, galera. Olha pra isso. 30 milhões de reencarnações. Se eu pegar 4 trilhões, eu faço 300 milhões. Eu vou pegar esses 4 trilhões aqui, que vai ser rapidão. Pronto. E pelo que me parece, quando essa barrinha vermelha que tá em volta... Eu acho que agora, a hora que eu clicar, eu acho que vai pegar no evento de vezes 100 aqui. Então, primeiro de tudo, eu vou dar 300 milhões de rebirtes. Agora eu preciso gastar essa quantidade de gemas que eu tenho. Tem pulo duplo no jogo. Que da hora. Ah, a gente tem que desbloquear a ilha também. Tem uma quantidade de renascimentos que precisa pra poder entrar nas ilhas. 50 milhões. 500 milhões pra ir no inverno. Então, vamos no oceano. Tem uma bandeirinha pra capturar aqui, meu amigo. Vai, bandeirinha. Dá clique pra mim. Dá dinheiro. Dá alguma coisa aí. Me ajuda. 1 bilhão. Oi, eu tenho. Vou comprar um desse. Peguei o Narval. Meu Deus. Que diferença. Ele é muito forte. Eu posso usar 3 pets. Beleza. Agora, com esse meu novo pet, eu vou clicar. Cai, provavelmente, é, vai fazer o negócio do fogo. Começa a tocar uma música muito maluca. E eu começo a ganhar 4 milhões de cliques no negócio. 3.44 bilhões de rebirtes. Super renascimento. Um super renascimento por 1 trilhão de renascimentos. É, eu tenho 3.7 bilhões. Não é tão difícil assim, não. Liberou pra mim a área do inverno. E a próxima é o tóxico. Tinha um novo ali atrás. Eu vou voltar ali pra ver, galera. Isso aqui deve ser um evento. Deve ter algum local com esses ovos pra gente trocar por alguma coisa legal. Eu tava procurando porque eu sabia que tinha que ter. Super upgrades, upgrades, rebirtes. E a loja? A loja deve ser essa loja. É, produtos. Os rebirtes é pra gente comprar rebirt. Upgrades. Olha, tem a opção de pular. A gente pode aumentar a velocidade. Clique em multiplicador. O dano do cursor. Ah, esse dano do cursor é pra gente ficar mais forte pra dar dano nos outros. Eles atiram com cliques. Olha só. Morri na hora. Aí aqui a gente consegue aumentar essa força. Eu vou gastar tudo que tem nesse daqui. Eu vi esse menino perto de mim. Vim abrir o chat aqui. Mas ele não tá falando comigo não, galera. Eu não consigo nem ver o nome dele pra saber quem que é. Eu ia mandar um salve se fosse inscrito. Mas deve ser gringo que viu que eu tenho o trocinho no nome ali. Aí deve estar perto de mim. Abraço pra você, maninho. Eu vou dar clique aqui de novo. E agora eu vou ganhar muito mais. Olha lá. 500 quadrilhões. Eu preciso ver qual que é o meu objetivo aqui nos rebirtes. Aqui já deu. Eu vou ter que juntar muita coisa pra ir pro outro. Eu vou comprar nesse daqui mesmo. 46 bilhões de gemas. Vou farmar mais um pouquinho. Eu juntei 88 bilhões de gemas. Vamos ver esse daqui gemas de ouro. Provavelmente eu pego essas gemas de ouro quando eu der um super rebirt. Sem chance pra mim por enquanto. Eu tenho que ficar aqui nos upgrades normais. Vou aumentar minha velocidade. Vamos aumentar o pulo também. Ah, aqui o coelho da páscoa. Ah, tá. Se eu ficar clicando aqui, eu fico atirando nele. E ao mesmo tempo eu fico farmando clique. Eu tiro um de dano dele. Então realmente é importantíssimo eu dar upgrade lá nos meus cliques de dano. Tô chegando a um quintilhão de cliques. Eu morri. Como assim? Eu vou dar o pico de geral aqui agora. Gastei tudo que eu podia. Vou aumentar minha saúde também. E vou pra lá. Esse maninho tá comigo o tempo todo. Eu ainda quero descobrir quem que é ele. Maninho, se você não escreve no chat. Pede pra mamãe ou papai comentar no vídeo quem que é você daqui. Se você for uma dessas pessoas. Deve ser esse 10JBFS. Comenta aí, maninho. Pra mim te mandar um abraço. Pelo menos pelos comentários. De qualquer forma, um abraço. Obrigado pelo carinho. Provavelmente ele me conhece, galera. Vamos entrar aqui e vamos atacar esse boss. Agora a gente vai conseguir tirar mais dano. Tô tirando um de dano dele. Talvez tenha aumentado a velocidade do meu clique. Não sei. Que loucura é essa? Eu não tô vendo nada no negócio. Ele vai cair, galera. Foi coelhão. E eu vou ganhar tudo isso, cara. Eu vou ficar rico, irmão. Eu tenho quase um trião de gemas. Por que que eu tô perdendo vida? É esse menino que tá me atacando? Oh, meu pai amado. Aquilo ali deveria ser safe zone. Vamos comprar um aqui sem nem ver direito. Olha aí, morrendo toda hora. Coelho de chocolate exótico. Dozentão. Ele é mó bom, galera. Vamos equipar esse bitch aqui. Eu também queria saber o que que ganha na coloa. Mas o homie não der se eu subir. Ele biga e eu. Eu consegui matar o cara. Eu ganho um monte de gema por ficar aqui. Que chique. Vou ficar clicando aqui enquanto der. Fiquei emocionado agora. Por um momento até esqueci que tinha rebirte. Vou dar aqui, ó. Cinquenta e quatro bilhões. Eu tô indo pra dois trilhões de gemas. Eu quero comprar esses ovos de páscoa aqui, mano. Alguém tira esse cara daí. Se eu clicar aqui, eu mato ele. Matei. Duzentos e cinquenta ovos de páscoa pra comprar os petzinhos aqui. Ai, coelhinho anjo, meu Deus do céu. Oh, é mó bom esse aqui, ó. Vou gastar todos os ovos de páscoa que eu tenho aqui. Peguei mais um coelho anjo. Galinha chocada. A galinha ficou chocada, galera. Coelho de páscoa que trazes pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Coelhinho de páscoa que cor ele tem. Acabou meus ovinhos. Eu chorei, meu neném. E o jogo tem uma opção de você dar upgade nos seus pets. Você usa três pets pra fazer um do nível acima. Mas eu acho que eu não tenho nenhum com três aqui, galera. De qualquer forma, a gente tá muito bem com esses pets aqui. Esse dá trezentos, duzentos. Meu amigo. Esse coelho anjo dá dois mil e novecentos. Então eu vou tirar tudo que eu tenho ali já pra colocar esses. Peraí que agora meu clique vai ficar muito melhor. Ó o impostor, cento e noventa e nove Robux. O pet impostor a gente tem que conferir, né, galera? Sus preto. Ah, ele é o mais simplesinho. É o primeiro lá de dezessete por cento. Vai dar quanto pra gente? Oitocentão. Não é grandes coisas, não. Mas já é melhor do que esse daqui. Ó, impostor, para de ficar olhando pra minha cara, por favor. Você não vai me jogar pra fora da nave, não, tá? Vou te levar pra área tóxica. E aqui a gente vai comprar um pet tóxico. Duzentos bilhões. Olha! Encantado. Quê? Eu já peguei o segundo melhor. Não, o segundo melhor tem que ser top, né? Presentão. Fraquezinho. Mas o que eu vou fazer? Eu vou juntar três iguais pra encantar. Pra comprar três pets, eu preciso... Acho que eu não preciso comprar três pets. Eu espero. As minhas gemas acabaram. E eu consegui pegar todos os pets que tem aqui, galera. Até o imortal, que é o melhor. Ele dá quatrocentão. Pra quezinho? Olha aqui, eu tenho algumas hidras radio... Radioadiativas? Em bastante quantidade. Eu posso fazer gold. E agora essa hidra dourada dá seiscentos de clique. E eu posso fazer a prata aqui? Tá, vamos ver. Ah, esse prata é luminoso, que se diz. Beleza. Esse daqui, ó. Foi pra novecentos cliques e novecentos rebirt. Já é melhor do que o meu impostor. Eu vou tirar o impostor, mas é só porque eu quero ver se ele tem algum brilho, alguma coisa assim. É, ele tem. O que eu tô achando que tá valendo muito mais a pena, no momento, é ficar farmando nesse evento aí. Nossa, cara. Olha o tanto que foi pra fazer o próximo, mas eu não vou, não. Vou parar por ali. Eu fui encontrado pelo Gustavo, galera. É o Guiano, ele falou. E aí, maninho, tudo bem? Um abraço pra você, lindo. Eu tenho 3.64 trilhões de gemas. Eu consigo dar upgrade aqui, já acabou. E upgrade aqui também, já acabou. O que sobrar, vamos pôr na saúde, na velocidade. Agora eu posso ir lá no boss. Melhor lugar pra se ficar é aqui. Ainda por cima tem boost. Nossa, eu não consigo ver nada, meu amigo. O troço tá debaixo de mim, o clique. Eu não vou parar de clicar agora, né? Beleza, completamos. Conseguimos derrotar o boss. Eu vou conseguir ver um pet de Páscoa encantado. Na moral, galera, eu consegui. Eu tenho 3 do coelho anjo. 2.90k, o normal. E o gold, 5.80k. Ele ficou muito forte. Vamos equipar a skill, não sei nem por que que ele equipou. E vou equipar esses 3 aqui. Galera, daqui pra frente, é farmar ali no boss. Comprar pet, encantar. Pra ficar super forte. E ir pro super rebirte. E realmente, o Gustavo me reconheceu. Ele falou que é fã. Falou aqui no chat. Um abraço pra você, lindo. Obrigado pelo carinho. Eu vou responder ele pelo chat também. Porque vai que ele não vê esse vídeo, né? Mas ele falou que é fã. Então ele vai ver. Valeu, galera. Fiquem com Deus. E até a próxima. Obrigado por assistir. Tem dois vídeos na tela. Vê se vocês já assistiram um dos dois.